Os focos de incêndio a bordo do navio mercante Felicity Ace, ao largo do Feial, nos Açores, são menores e os trabalhos de arrefecimento da estrutura exterior do barco estão a revelar-se produtivos, informou esta segunda autoridade marítima. Os focos de incêndio são menores. Os trabalhos de arrefecimento da estrutura exterior do navio, feito pelos rebocadores, estão a revelar-se produtivos no abaixamento das temperaturas da embarcação, disse a agência Lusa o capitão do Porto da Horta, Mendes Cabeças. O Felicity Ace, que transportava cerca de 4 mil automóveis, que se destinavam ao mercado norte-americano, emitiu na quarta-feira um alerta, por ter fogo ativo no porão de carga, quando estava a cerca de 90 milhas náuticas, cerca de 170 quilómetros, a sudoeste da ilha do Feial. O capitão do Porto da Horta, na ilha do Feial, revelou que um dos focos incêndio estará localizado na casa da máquina e essa é a principal preocupação da empresa holandesa contratada pelo armador, já que os técnicos pretendem ir a bordo combater o incêndio, desde que reunidas as condições para tal. Mendes Cabeças garantiu que não está registado neste momento qualquer foco poluição, apesar de o navio ter a bordo grandes quantidades de combustível, além das baterias dos automóveis. Os 22 tripulantes que estavam a bordo do Felicity Ace foram resgatados em segurança na passada quarta-feira, pela Força Aérea Portuguesa, enquanto a Marinha fez deslocar para o local o navio de patrulho oceânico NPR Setúbal, para acompanhar a evolução do acidente. Além de dois rebocadores que já estavam no local, Mendes Cabeças adiantou que já deverá ter chegado hoje um terceiro rebocador com mais técnicos. Pub